Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo sobre gravidez. Nesse retorno do canal eu vou ficar um pouco monotemática, porque eu quero compartilhar algumas coisas sobre o assunto com vocês, mas logo voltam os vlogs, já me contem se vocês gostam de saber tudo sobre a gravidez, que aí eu compartilho mais. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as reações, reações da família, dos amigos, como eles receberam essa notícia, como foi compartilhar com eles. Eu consegui gravar alguns takes de algumas pessoas e esse vídeo é para compartilhar tudo com vocês. Agora vocês vão conferir a primeira reação, é a reação da minha mãe, minha irmã e os meus sobrinhos. Eu fui na casa da minha mãe e pedi para o meu sobrinho de 6 anos falar que eu estava grávida. E aí vocês vão conferir como foi, elas demoraram um pouquinho para entender, mas aí quando entenderam já caiu a ficha e foi sua alegria. Vem todo mundo pra cá. Tia Marilha tá grande. O que é isso? O que? É sério? Aaaaaaah! Meu Deus! Meu Deus, eu acredito! Oh, tem um bebê aqui! Tem um bebê aqui! É verdade! É verdade! Tia Marilha. E agora todo mundo chorando. Meu Deus! Que susto! Agora vocês vão conferir a reação da minha sogra. Nesse dia ela tava sozinha em casa. E aí nós mandamos uma foto pro WhatsApp dela. Na hora que a gente chegou lá e aí a gente pediu pra ela abrir. E aí ela teve a reação porque foi a foto do nosso teste de gravidez. E aí vocês vão conferir como foi a reação. A reação é feita. Você sabe que o quanto uma reação a mulher tiver, mais oportunidade não sabe o caminho. Mas não só isso. É mais uma reação em busca da igualdade. A reação é a mulher. Que sombra da foto? Outro prazer do meu da mulher! O que você quer dizer? É mais uma reação! O que você quer dizer? Cuidado! Eu acredito, mamãe! Eu não acredito, mamãe! Meu Deus! O que você quer dizer? Meu Deus! Meu Deus! Mãe, mamãe! Eu tô grávida! Ah, Marilha, não sei porquê Eu achei Olha, Marilha Olha, Marilha, alguma coisa Seria pra ser a gente Enfim, não ia ser por telefone Não, não ia ser Eu estava dizendo Nossa, eu estou grávida Mentira Mentira E você está gravando Oh, meu Deus Olha, você é saudade Eu estou muito Você é doida Já pro meu cunhado E o meu sogro Nós decidimos contar em uma viagem Que nós fizemos pra Guarajuba Com toda a família E aí, num horário após o café da manhã Nós Oferecemos a eles Essa informação Tava o meu cunhado A namorada dele e meu sogro E minha sogra Eu, David E foi muito legal Família 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 Rapaz, vem aqui Tinha um minuto A palavra de vocês Só um minuto Vem a Bimada Sua leitura aí Família A família inteira É para a família inteira Até Zeus Até Zeus Deus Vem, eu vou matar você Vou pro YouTube Vai pro YouTube Se a gente Se a gente Marquem lá Tinha de remela Tô grávida Tinha de remela É o que? Tô grávida Tô grávida Tô grávida Ele já sabe 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 Isso quer dizer É, ainda bem É, ainda bem Só pra explicar A próxima reação As duas próximas reações A minha sogra Ela fez uma caixinha Junto com meu cunhado E colocou um bico E um cartãozinho Vou colocar a foto aqui Da caixinha pra vocês E aí Ela deu pra irmã dela Uma dessas caixinhas E a outra caixinha Foi pra família Né, pros primos Uma reunião que teve Aí já aproveitou E já contou Pro restante da família Também Ei, tá grávida, amor? Mentira 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 Ai, meu Jesus Deus te abençoe Ai, meu Deus Segura no coração Segura no coração Segura no coração Segura Ademir Ademir Chega aqui Ademir Ademir Vocês Pode ter certeza E minha mãe vai entrar a lei Tu tá chorando também É a boa toda a mão Minha mãe chora Porque ela vai aguentar a lei Chora Chora Vai ler Eita, lascou Dá água Dormir pra um mundo Meu Deus Eita, meu Deus Meu Deus O que é, meu Deus O que é, meu Deus? O que é? O que é? O que é? Gente, não, Matias É a primeira de abril Não, Matias É a primeira de abril Você não tá de sacanagem Agora é a primeira de abril Olha pra essa aqui Não, essa não Não, essa não Guarda o boleto Ai, que lindo Gente, tá todo mundo parado Eu quero um abraço Ai, que lindo E foi isso pro vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir esse momento tão especial junto com a gente Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa um like e volta pra conferir todos os outros vídeos sobre a gravidez Um beijo e até o próximo, tchau